Olha o flash que eu tô gravando Você paga, você paga, você paga Só toca o vídeo, viu? Eu fui logo na pegada Diz que é bandido, mas na favela você é zoado Diz que odeia a polícia, mas não feita a fita padrão Tua tua pistola é de Isoft, não casca o fogo igual meu bebê Essa bici que tu pega, já me mamou lá na vela E cara esquina que passa tudo